Olá pessoal aqui de mercado muito top porque ele jogou eu na verdade eu não tenho muitas coisas sal, cereal de mel, água, arroz, esse coisa aqui sei lá e esse coisa. Temos aqui esse anone, sei lá que isso aqui, queijo, anone verde e esse queijo. Vamos aqui abrir o nosso restaurante, mercado na verdade. Hum, vamos ficar aqui no caixo, esperando. Eu quero bem colocar aqui. Ah é, não tenho leite. Aqui ó, 5, 4, 4, 4, 1, e 8, 6, 3, 0. Aqui ó, 6, 3 centavos aqui. Olha lá, madame verde. Aqui. 11, 20, 24. Aqui. Vou clicar aí. Não é muito fácil. Vou precisar comprar a parte ali. Vou clicar. Aqui. É que eu sei querer colocar o que tem um squeak ali que não era pra ter colocado. Vou ter que esperar o que eu quero colocar. aqui tá muito barato não é só não pode me dar E aqui, baratinho. E aqui, e 82. Eu vou comprar essas coisas também, um dos graça-fotes. E 89. E 12 conto. Aqui, ó, um dinheirinho. Nem pra comprar no mercado, tudo pode. E aqui. Vamos prestar aqui para nós. Vamos lá campear. Vamos para poder vir para outro. Aqui é o dinheiro. Ainda poderia colocar tudo. Aqui. Aqui, ó. Outro ponto, foi ganhado. Muito bom. Outro ponto, pá. Outro ponto, pá. Outro ponto, pá. Outro ponto, só que cá embaixo do vídeo aí. Ver mais, vai estar tudo ali, oxidado. Que? e tem que ter uma hora de sentar e que você vai falar aqui por 15 minutos para ganhar 50 pontos se você estiver jogando com uma rica no servidor você vai ficar bem a hora eu vou colocar o leite quero comprar outra porque nunca esse é o que eu quero ver oi, eu não compro a rica eu não posso comprar, eu não posso parar o que eu quero ver aqui, dois, um, três, um o dinheiro aqui para pronto parada o leite e aí oi 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 Pronto. Agora tem o leite. Então, um pouquinho, né? Pronto. Pronto. 14, pronto. Quero... Aqui. Sete pontos. Sete aqui. Sete aqui. Sete aqui. Estou quase dois dias. Aqui. Sete. Sete. Sete aqui. Sete aqui. Sete aqui. Sete aqui. Sete aqui. Sete. Sete aqui. Sete aqui. E o link E o conto Da Binduida Anony Baratinho, hein? E aí 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 Não foi que você sentar Vamos lá isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, blocador de conto, 37, então. Aqui. Aqui. A... Tren'tes. Otoque a ankoqueu steal. O que é? O que é? O que é? E aí